Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Muito prazer, o meu nome é Liz e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Se é a primeira vez aqui, já clica nesse botãozinho pra se inscrever, também deixa seu like, não esqueça de compartilhar esse vídeo com uma amiga, pelo menos, tá, gente? Pra estar ajudando aqui, é dessa forma que o algoritmo do YouTube entende que o meu conteúdo é bom, tá? E você vai estar me ajudando, me abençoando dessa forma, certo? Gente, fiz uma produção com essas cores maravilhosas, como vocês já estão vendo aqui na tela, olha esse verde, era uma sobrinha que eu tenho há um tempão. Também usei o verde jade aí, da marca Boca Azul, com o novelo eu fiz essas duas bases e também coloquei minhas etiquetas lá da Udesign, gente, que estão um mimo. Olha essa plaquinha, gente, que maravilhosa! Então, vem aqui comigo que eu vou te ensinar uma nova forma de enviar aí, sem gastar nadinha de nada, gente! Gente, exatamente, vou fazer essa entrega lá pra Londrina, no Paraná, lembrando que eu estou em Florianópolis, Santa Catarina, e não vou pagar nada de frete, nem minha cliente. Quer saber como? Não sai daqui, esse vídeo é bem curtinho, é só um registro mesmo, tá, gente? Dessa peça maravilhosa que eu fiz, dessas peças, né? Olha só, gente, que fofurento, estou apaixonada nessa produção. Esse modelo é muito romântico, tá? Eu fiquei imaginando ele aí em rosinha, com esses coraçõezinhos aí, essas mini florzinhas, ficou muito fofo mesmo. Eu fiz ele com ordem 6, tá? Agulha número 3,5. Como eu já falei pra vocês, eu usei sobrinhas aí para o bico de acabamento, tudo conversado com a minha cliente, a pedido dela, tá? Ela escolheu aí, com brilhinho, né? E eu já aproveitei pra acabar com essa sobrinha que tinha aqui no ateliê, mas não consegui, tentei acabar, mas não consegui, né? E, gente, ficou... Eu tô encantada, eu tô encantada mesmo. Ficou muito grande, vou colocar pra vocês aqui o vídeo, né? Medindo e pesando, mas assim, já de início, já digo que ficou bem grandão, modelo bem grande, pelo menos não sei se foi a minha atenção do ponto, tá, gente? Mas ele ficou bem grandão, tá? E é lançamento, né, gente? Esse modelo aí é o tapete oval verde, água, da Mari Souza Crochê. Eu achei muito bom de fazer, super indico, vou deixar o link da aula na descrição, tá? E você pode estar fazendo o seu também, tá bom? Tem uma dessas peças que, infelizmente, eu vi um errinho só depois que já tava tudo prontinho, tá, gente? Mas eu conversei com a minha cliente, mostrei pra ela, porque eu não tenho tempo. Essa forma que eu vou estar enviando, gente, o meu filho sai de viagem amanhã pela manhã, então ele vai encontrar com essa cliente num evento que ele vai participar da igreja, e é ele que vai estar entregando pra mim nas mãos dela lá, gente. Então, é mais pra gente chamar a sua atenção, né, que a gente fala sobre o frete, aí o envio, mas é isso, gente. Quando você sabe que vai pra alguma viagem, pra algum evento, né, que vai encontrar com alguém ali que gosta do seu trabalho, você antes já, bem antes, começa a postar umas fotinhos, chamar atenção, porque se essa pessoa que vai estar te encontrando gostar de alguma peça, você já aproveita e faz a encomendinha, ou então, né, leva o que você tem de pronta entrega, já faz a venda e economiza no frete. Olha só, nesse ângulo dá pra ver bem o defeitozinho, eu não vou dizer onde é, tá? Mas você que já reparou, deixa pra mim nos comentários, peço perdão aí pra vocês, tá? Mas a minha cliente já tá sabendo, não tem como desmanchar, gente, porque eu não tenho tempo! Já tô, assim, com o tempo bem esgotado, eu não faço encomenda, assim, muitas encomendas já justamente por conta do meu tempo, e a cliente entendeu de boa, e bora lá! Vou colocar o vídeo aqui pra vocês, agora de eu pesando e medindo, tá? Então, gente, ó, eu coloquei na balança, como vocês podem ver, ele pesou 372 gramas, eu, sinceramente, eu não achei pesado pelo tamanhão que ele ficou, né? Então, dá pra fazer os dois com um novelo daquele boca azul, tá? E só não dá pra fazer os bicos, se você for fazer com os bicos certinho, daí falta, tá? Mas como eu coloquei duas carreiras em cada um desse mescladinho aqui, né? Então, deu pra fazer com um novelo apenas. Então, aqui tá o final da fita métrica, vai ficar virado pra vocês aí, ó, mas é 82 centímetros de comprimento, ó. Bem colocadinha ali a fita, ó, tá? Então, ele é gigantão, pensa, um mega oval, né? Com 82 centímetros, os ovais tradicionais que eu vejo por aí, é tudo na faixa de 60, 70, né? Então, eu achei bem grandão esse. E em largura, 46 centímetros, como eu tirei uma carreirinha, né? Então, ele ficou um pouquinho menos largo que o da Mari Souza Crochê lá, tá, gente? Então, olha só, a diferença do meu aqui pro dela é uma carreira a menos aqui, tá, gente? Antes do bico, ela coloca uma carreira que vai cinco pontos altos dentro do leque e no outro repete o leque. Cinco pontos altos e no outro repete o leque. Como eu tinha dois receios pra essa confecção, a primeira, o primeiro receio era que poderia faltar o fio, não dar, né? Pros dois, afinal de contas, eu me equivoquei nesse. Acabou dando e sobrou aí no monte. E a segunda coisa, gente, que me preocupou e fez eu diminuir é que realmente eles estavam ficando muito grandes e eu já tinha orçado pra minha cliente, tá? Mas ficou perfeito assim também, eu gostei dessa redução que eu fiz. E sobre embabadar, gente, embabadou bastante, tá? Eu creio que o pontinho da prof lá é bem mais apertado que o meu, então, eu fiz algumas diminuições, mudei a agulha, tá? Mas ela ensinou tudo bem certinho lá na aulinha, tá bom, gente? E essa encomendinha aqui vai pra Londrina, Paraná, gente. Vou embalar aqui e já vou estar enviando através do meu filho. Então, pessoal, vou estar passando nesse... Vou estar embalando, né? Dobrando e colocando nesse saquinho aqui, ó, ele é um pouquinho menor. Vou colocar um em cada mesmo, não tem problema, tá? Então, eu vou dobrar dessa forma assim. Vamos ver se vai caber. Assim. E você vai colocando nos comentários aí o que você achou. Você achou que combinou essas cores? Gente, foi tudo conversado com a cliente, tá? E foi ela que escolheu. Eu ia sugerir pra ela um verde água normal, né? Na verdade, eu sugeri pra ela... Eu tinha o cabelinho aqui. Na verdade, eu sugeri pra ela um verde água normal ou esse. Ela preferiu esse, tá? Ela até queria a tag aqui... Ela pediu, por favor, gente, uma das coisas que ela pediu, por favor, que eu não esquecesse, era de colocar a plaquinha. Como ela gosta da plaquinha. E ela pediu pra... Ela queria que colocasse a dourada. Eu falei, olha, mas como você já colocou prata no fio, será que a gente queria legal colocar essa prata? Aí, ela acabou concordando, né, gente? Então, o cliente manda, a gente obedece. Então, eu coloquei assim, tá? Eu só não vou colar aqui com vocês... Porque eu ainda tenho que fazer um outro negocinho depois, tá? Mas eu tô mostrando pra vocês aqui, mais ou menos, como é que é que eu faço. Ela tá embalando até porque essa embalagem, ela não vai pra correio, né? É aquele modo novo, inovador aí, que eu tô contando pra vocês, ensinando vocês de como fazer as entregas de crochê, né? Agora, em 2024. É novidade, né? Não sei se você sabia. Essa forma de enviar aí, através dos amigos incomuns, né? Você vai conversando. Ah, fulano vai estar em teu lugar. Bah, que legal. Ele mora perto da minha casa. Você podia mandar por ele, pra ele me entregar, né? Então, aí, você vai, a cliente sai ganhando e você também. Porque daí, economiza no frete, né, gente? Então, não esqueça essa dica, tá? Faça isso também, ó. Desse jeitinho que ficou mais apertadinho. Eu gosto que o pacote fique bem apertadinho, ó. Eu acho que eu vou colocar isso aqui também, do mesmo jeito, ó. E esse modelo aqui é novidade, né, gente? Esse modelo tá fresquinho aí na plataforma do YouTube, tá fazendo bastante sucesso. Quase todos os modelos dessa professora, né? Ela arrasa sempre aí nas escolhas dos modelos, na... A didática dela também é muito boa. Então, aproveita. Eu vou deixar o link dessa aulinha na descrição. É tapete oval verde, se eu não tô enganada. Tapete oval verde água. Tapete verde água da Mari Souza Crochê. Alguma coisa assim, tá? Só tu digitar na lupinha, se caso tu não saiba onde é que fica o link. Que você vai estar encontrando. Vou colocar aqui, ó, uma... Um bilhetinho de como lavar, instruções de lavagem. Apesar que essa cliente é uma cliente que ela está retornando. Então, ela já, na primeira compra, ela já foi bem instruída. Mas vou colocar de novo pra não perder o costume, né? Aqui. Assim. Tinha mais uns adesivos aqui. Agora não sei onde é que eu coloquei os outros adesivos que eu coloco aqui. Aí, eu acho que assim vai ficar legal. Depois é só colar, ó. Ficou bem apertadinho. Vou colocar numa sacolinha bem discretinha, né? E vai ser entregue, vai ser economizado o frete. Vai ser uma bênção, né, gente? Você também já fez isso? Fala pra mim aí. Eu sou tão agradecida a Deus, gente, por essas... É... Esses... Momentos que ele proporciona, né? Na vida da gente. Conhecer clientes assim. Proporcionar esses... Esses... Esses tipos de entrega. Essa moça, ela tá fazendo um choval, gente. Ela tá comprando bastante crochê de mim. Apesar de morar lá longe, né? Em outro estado. Ela dá um jeitinho e tá sempre comprando. Inclusive, pra ela vai mais umas outras comprinhas, mas eu vou deixar num próximo vídeo. Gente, reforçando mais uma vez aí sobre aquele pequeno erro, né? Ali no... No meu tapetinho. Não é pouco caso com a minha cliente. Jamais, tá, gente? Conversei muito com ela. Eu não queria estar enviando a peça. Eu ia mandar só uma. Mas ela insistiu que eu fizesse. E falou que não tem problema mesmo, tá? Mas o correto, gente, é... Quando é uma cliente que você não conhece uma venda pela primeira vez. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não mande a peça quando é feito, tá bom? Fala pra mim nos comentários. O que você aprendeu nesse vídeo de hoje? Você gostou? Um beijinho no seu coração. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.